Com a repórter Mara Rodrigues, a respeito de uma operação deflagrada hoje pelo Ministério Público do Ceará. Essa operação visa desarticular uma organização criminosa formada por agentes e ex-agentes da segurança pública. Isso mesmo que você ouviu. Tem policial militar, tem policial civil envolvido. Eles são apontados pelo Ministério Público pelo envolvimento com o tráfico de drogas aqui na capital e na região metropolitana. Mara, boa tarde. O que você pode adiantar para a gente a respeito das informações dessa operação? Agentes de segurança pública? Exatamente, José Filho. Boa tarde a você e boa tarde a você telespectador que acompanha o Cidade 90. Olha só, amanhã foi de muita movimentação para o Ministério Público. Essa operação, a Operação Gênesis, começou cedinho, por volta das 6 horas da manhã. Em bairros de Fortaleza e da região metropolitana de Fortaleza. E essa operação, ela é, tem como alvo, né, vários alvos, entre eles policiais civis, militares e também traficantes. Só para vocês terem uma ideia, nós já temos aqui, inclusive, o balanço parcial dos 17 mandados. 15 foram cumpridos até o momento. Foram presos 8 PMs, 2 policiais civis e mais 5 pessoas, sendo elas um policial civil aposentado e 4 traficantes. Todos são apontados por crimes como extorsão, comércio ilegal de arma de fogo e organização criminosa. Essa operação, a Operação Gênesis, ela foi iniciada em 2016, a partir de uma investigação de uma quadrilha apontada por vários crimes, como homicídio, assalto, tráfico de drogas, tráfico de armas também. Quem vai falar para a gente sobre o início da investigação é o responsável aqui pelo GAECO, promotor de justiça, Rinaldo Janja. Como foi que teve início essa operação? Boa tarde. Boa tarde. Essa operação, como você disse, iniciou-se em 2016 e a nossa intenção era pegar membros de facção criminosa, responsáveis por tráfico de drogas, associação para o tráfico, crime de integrar a facção criminosa ao homicídio. E no decorrer da investigação, nós nos deparamos com atuação em atos criminosos de policiais militares e policiais civis. Mas, daí, hoje, né, depois de quatro anos, depois de analisar toda a prova obtida, nós oferecemos a denúncia, né, eu já tenho ação penal e a vara de delitos de organização criminosa, juntamente com a auditoria militar, deferiu mandados de prisão e mandados de busca e apreensão que foram cumpridos hoje. Como é que funcionava esse esquema, promotor? É, os policiais militares, basicamente, trabalhavam com extorsão, né, extorquindo os criminosos, né, e, de qualquer forma, também beneficiando a atuação de uns em detrimento de outros, tá entendendo? Eles utilizavam os... A gente teve um probleminha com a Mara Rodrigues na comunicação, daqui a pouco a gente reestabelece para voltar a falar desse caso em que o Ministério Público investiga, através de uma operação, agentes e ex-agentes da segurança pública envolvidos com organizações criminosas. É um fato muito grave que acentua a preocupação da Secretaria de Segurança Pública do Estado com o crescimento dessa violência em todo o Ceará, na capital e na região metropolitana. Mas agora, quem tem um recadinho para você é a nossa parceira.